Olá galera, começamos mais um vídeozinho aí, onde estamos na Índia novamente, vou lançar essa flechinha aqui, que é do amigo lá de Porto Real, bora na ponta aí Ela é frutosa Descendo primeiro aqui Peguei a primeira Parei Fui junto com o peixinho, sabia, mano Vou botar a raia que o Leco me deu aí, ó Ele é pro lado do seu moçalo Tinha que fazer cabelo de dois, que tá começando a se arriscar, mas ela pede cabelo de três, galera Aí, ó, foi A raia dele tá boazinha, hein Vamos pro tosse, tá começando a se arriscar, caraca, acho que Vou fazer um vídeo de tosse pra vocês Bora pro tosse Cortaram Ó, botar o tarraia do Leco aí, ó Ó a outra também, o tapa O cara preta me cortou, vou tentar me vingar dela Corta meu irmão, corta meu irmão Gabriel Tucano vai te cortar, hein Levanta aí, Gabriel Vai ser uma honra pra você boa, Tucano Vai nada, vai me cortar, pô Aqui, ó Eu cortei Tucano, tá mesmo Eu com o bagelho aqui de plástico ali do meio, ali, vocês tudo tô orando Esse mesmo, um pro outro lá na frente A raia que rasgou Quer que eu bote lá pra você se vingar de mim? Aí, eu tô falando aí, ó Pega ali, pô Eu? Tá maluco? Bota ali? Não, levanta, levanta, você vai pegar Aí Ó, preto, ó, preto, ó Hum, vai, vou sozinho Vou sozinho Cortei outra Cortei a outra Cortou, cortou as duas Tocando, cortando tudo Tá Quisera fazer covardia comigo lá de trás, rapá Já vim, mano, não vou ainda não, velho Deixa ele ver, deixa ele ver Ah, não Vai, a porta de bombeira Tô na mão, acho que tá aqui, ó Oi Tá outra Puxa Galera, ó Olha o assalto aí, ó Massagenzinho aqui, ó Essa raia pede cabelo de três Tô botando de dois Que é da chuva Aí, ó, foi Agora sim Aí, Leco Obrigadão pela raia, ó Tenta amassar aqui de novo Vem lá, ó Vai dar bolinha aqui, ó Tenta amassar aqui de novo Tem outra lá, galera Tenta amassar aqui de novo Vou cortar a linha Parei Parei, galera, ó Tirou, aí Aí, cabeludo O nada vai pegar na sua A linha dela Tira aí Tira Subiu de novo lá, ó Já era, já era Eu vou tirar, eu vou tirar Mas não deixou puído, não? Que milagre Abandonado Batendo no meu cabelo Tem que pegar aqui do outro lado Aqui agora Pegou não, rapaz Você é um bobo Falta, cara Botei a raia Olha lá, ó Mais outra Cara Tá bom Vai cortar assim Eu cortaram Boa Tamo lá em casa Olha o doido de pipa A voada aí, ó Tem que cortar essa raiva vermelha aí Entrei Já foi as duas Não dorme não, filho Já foi Caiu parado pra mim Fui Já foi mais uma Vai nada Aqui sou malandro Estão de trás Tô querendo me pegar, ó O outro me atrapalhou, pô Tá aí, galera Aí pega, 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 menor Estou atacando aqui, mano Tá largado Aí, boa, boa Essa outra aí, ó Demolinha, voei pro esticar ali Tem que botar só pra rodar Aí tem uma anistia atravessada aqui atrás de mim Pega, pega, pega ela na mão Linha dela aqui, ó Ele acha que eu não tô vendo a linha dele, não Bora cabeludo Bora cabeludo Vem, aí, ó Aí, ó Deu uma Tá outra aí, galera Essa é a pedra de buscar Boa Um rato de 50 Bem boa Não, ela tá boa, cara Só que tem que pegar mais vento É, ela pede um pouquinho mais de rabiola Olha lá, ó Já foi Cortei a voeira na frente Olha na frente Mais outra aí, galera É rápido A reposição é rápida Aí, biquinho, é boa, tá? Essa agora ficou boa Tá botando a corte de volta? Agora eu botei nove Ah, tem uma aqui de trás já Cortei Cortei, parei Pega aí, Hugo Cuidado aí Pega aí É beta pra tu, Melo Já vai levantar ali, ó Valeu Mas já ficou bom Olha aí, vou lá Não tô saindo fora também Só acho que tá pro lado Aqui, pode Agora acabou de piva Vou pegar essa aqui, ó Aqui, mano, ó De trás aqui, ó Aí me cortou, filho, na mão Bora, galera Oi? É, ainda agora entrou uma brisa De... Qual? Ela voa agora, vê A murcha lá, ó Murcha tá da onde? Tá daqui, aí, pô Da sua esquerda Aqui, mas de trás Ah, tô vendo Vou pegar ele Vou Pô, por cima eu vou voar Vou andar aqui Vou, porque eu tô na frente, pô Peguei Peguei Ah, não, não Olha aí, outra aí, velho Ali é muito fina, mano Pode gravar aí, mano Que eu vou em tudo Pode gravar que eu vou em tudo Pode gravar? Pode Ah, cabeludo vai voar, cabeludo Nunca me ganhou Já foi Pegar aqui na frente aqui agora Lua, não aprende mesmo Vai, vai, vai Tá correndo de mim Correndo de mim Já foi Já, foi Já, já Já, já Mas em quem? Só se fosse aqui, ó Olha o pé de pano, olha o pé de pano Foi os dois Foi não Aí, outra aí Ô, Zô, seu pato, você tá puro Cadê? Cadê? Vem, vem, você, vem, você, cadê você? Cadê? Aí, vai te pegar e te puxando Ah, não, tá puxando lá Puxou lá atrás Bora, grava aí Rafael, corta Abandonado Ó, só bateu Arroda, arroda, arroda Arroda, arroda Arroda, arroda Arroda aqui atrás Ó, peixinho 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 Tá bom, tá bom, tá bom A largada pra mão Vai embora, vai embora Sai, menor, sai, menor Cortaram a minha tela Na frente lá Aí, outra aí Vem cá no escritório, vem cá Tem uma linha isolada aqui em cima da minha Cortaram ela Tá no alto, cara Essa raia aí, ô Ô, raia Olha aí, ó, raia verde lá Puta, que barril Tá vendo a linha não? Olha lá, cara do céu Não bolou Tá de lá, tá dando a sua reta aqui, ó Pra lá atrás, ó É, eu tô vendo só a linha dela Tá gravado? Pode gravar Bora Bora Quem é os dois que vai vir? Vou dar arrancão nos dois, hein Vem Nos três Aqui, ó Essa aqui já foi Já foi Vem a próxima A rodinha, a rodinha A rodinha, galera Aqui, ó Essa daqui, essa daqui, ó Já foi uma A outra Ah, garoto, boa Ah, garoto, boa Ah, garoto, boa Ah, garoto, boa